Sejam muito bem-vindos ao tour do nosso quarto, do hotel que nós hospedamos aqui em João Pessoa. Foram quatro dias, três diários. Quem nos ajudou aí na reserva foi a CLAS, uma agência de viagem que é especializada em viagens internacionais. Mas para essa viagem nacional a gente pediu a ajuda deles, eles nos ajudaram. Eles são especialistas em viagens personalizadas, em roteiros, em experiências. Atendem em todo o Brasil. Nós somos de São José dos Campos, então da onde você estiver pode contar com a ajuda deles. Eu vou deixar o contato deles aqui na descrição, o Instagram, telefone para contato para você fazer a sua reserva também. Agora vamos nessa. Aqui é o nosso banheiro. O quarto todo ele é bem clean, bem moderno. Ele é um hotel bem novo. Todos os kits de higiene, como toalha de rosto, toalha de banho, tapetinho, papel higiênico, todos estão embalados, plastificados de forma separada. Agora vocês perceberam que ali não tem a pia, né? A pia fica em um ambiente separado. Então a gente tem uma bancada aqui. E um espaço muito bom para você guardar as suas coisas, caso você queira. O secador, diferente de outros hotéis, você não precisa solicitar a recepção. Você já tem ele aqui acoplado na parede. Tem uma prateleira para você colocar as suas coisas, para pendurar a toalha. Um espelho bem grande. Aqui você já tem o frigobar. O frigobar ele vem vazio, tá? E o hóspede pode abastecer com suas coisas, com suas compras, com suas bebidas. Ou solicitar o abastecimento na recepção do hotel. Aqui você tem uma mesa onde dá para você fazer as suas refeições de forma tranquila. Nós não fizemos nenhuma refeição, não a utilizamos. Na nossa diária já estava incluso o café da manhã. Ah, delícia. Eu peguei com a piota feita na hora. Tem que queijo, salame, bolo, uma calda aí adicional. Com vinho de queijo. Esse é o cuscuz que você adora. Não pode te botar com carne unida. Também você colocou queijo, soco. Bora comer. Eu vou fome. Aqui você tem vários cabites, né? Para você colocar suas roupas, para não alaçar. Aqui embaixo mais espaço, ó. Para você colocar suas coisinhas. Tem também o cofre. Além do cofre, o hotel dispõe de um serviço adicional, que é a lavanderia. Então tem um saquinho ali para você colocar suas coisas. E as tabelas das peças e dos itens que você pode solicitar para a lavanderia pamba. O nosso quarto aqui no Quality Suites, ele dispõe de duas camas de casal. São camas bem confortáveis. A gente gostou bastante. Lembrando que nesse momento que a gente está enfrentando aí de Covid, de retomada do turismo, o serviço de quarto, ele foi suspenso. Ele só está ocorrendo de três em três dias. Então não é todos os dias que você tem o serviço de quarto. Caso você queira solicitar o serviço de quarto, você tem que pedir na recepção do hotel e eles efetuam a arrumação do quarto para você. Outra diferença também é que normalmente nós somos acostumados a ter aí um cardápio para a gente solicitar às vezes alguma coisa, bate aquela fome. Mas aqui, outro protocolo que foi implantado é que bateu a fome, você vai apontar o seu celular para esse QR Code. E o QR Code você vai conseguir ver todo o cardápio de forma online, de forma digital, tá bom? Mais um ponto aí para você evitar o contato. A TV, ela é uma TV smart. Então você, quando chegar no quarto e quiser descansar, relaxar um pouquinho, você tem a opção de colocar no YouTube e outros aplicativos aí que a gente gosta. Aproveitando aqui no YouTube, bora fazer o jabá aí do nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, essa é a hora. Aproveita e já se inscreve, embarque nessa, o aviãozinho vermelho. Aproveita também e ativa todas as notificações para não ficar por fora de nada. A gente sempre dá dicas de como você chegar no destino, valores, tudo que vai facilitar a vida do viajante. Aproveita e já deixa o seu like também. Logo abaixo aqui da TV, você tem um armário também, ó. Mais uma opção para você guardar as suas coisinhas. Tem o controle do ar-condicionado e o controle aqui da TV. O QR Code, ele não está localizado de frente para a praia. Ele está ali mais ou menos numa quadra, né meu bem? É, na mesma quadra, só que para trás. Uma atrás, depois a gente vai passar algumas imagens para você. Vou deixar aí rolando algumas imagens do solário, que é lindo. Você tem uma vista aí privilegiada. Já que João Pessoa é onde o sol nasce primeiro. Quero ver quem vai acordar para ver essa vista, o sol nascendo lá do solário, hein? Vai acordar cedo. Vai acordar cedo. Vai acordar cedo. Vai acordar bem lá pelas quatro da manhã. O bom é que é pertinho de tudo, então tem farmácia, tem pizzaria perto, todos os restaurantes, várias opções de restaurantes, barzinhos, a hora você vai andando. Então tudo que você precisa à noite, feirinha noturna, está aqui bem pertinho. Então é isso, galera. Esse é o nosso hotel que nós hospedamos aqui em João Pessoa. Muito bem localizado. Lembrando que se você estiver de carro, o hotel conta com o estacionamento, porém ele é rotativo, tá? Então pode ser que tenha vaga quando você for estacionar, mas você pode de repente ir fazer um passeio e quando voltar pode correr o risco de não ter vaga também. Hoje nós tivemos certa dificuldade para estacionar. Ainda bem que o carro é bem pequenininho, então eu consegui um espacinho lá e deixei o carro aqui no estacionamento mesmo, não precisei deixar na rua. Nós queremos agradecer mais uma vez a Clás, que nos atendeu assim de forma surreal. Eu nunca tive esse, como viajante, eu nunca tive esse atendimento tão personalizado. É muito, você fica muito mimada assim. Você recebe, você recebe checklist na sua casa, você recebe os vouchers, todos impressos em sua casa, porque eles estão baseados em Curitiba e em Niterói. E nós estamos em São José dos Campos, São Paulo. Então você, de todo o Brasil, você pode adquirir qualquer produto da Clás. Nessa viagem aqui para João Pessoa, nós adquirimos o carro e o hotel com a Clás. E não nos arrependemos e agradecemos aí o atendimento que tivemos. Tenha você também, a sua experiência Clás, porque eu já tive e viciei. É igual andar de business, né? Subir na vida. Eu imagino que seja, porque eu nunca fui de business. Mas o atendimento da Clás é de primeira linha. Então, nosso muito obrigado ao Michel, à Juliana, supervisora também, que nos atendeu assim de forma surreal. O Michel, além de nos atender, ele diverte a gente. A gente vai deixar o arroba aqui da Clás para vocês seguirem, entrarem em contato com eles. Eles postam várias informações sobre destino, sobre turismo, sobre essa retomada. Tem também informações, às vezes, de promoções. Então já corre, aproveita e segue eles no Instagram para não ficar por fora de nada, né, Thiago? Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado e embate nessa. Até o próximo destino. Valeu!